. . . . . Yes! Salve, salve, família do reggae. Menamara, Zona Sul de São Paulo. Vamos nos abençoar com a música, com as soluções. Meu mano, certo? Conexão, reggae, sempre com uma brisa boa, meu mano. . 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 Que você traz pra mim Brisa boa Brisa boa Sentir Sentimento que nos levam a crescer A crescer A todo momento Somos frutos de algo maior Se você crer Banho de cachoeira A lua e o sol para nós O canto de um passarinho Tá cheio de vida ao redor Enxergar é importante Receber o que a vida te dá Vivendo positivamente Assim como o leão de juda Brisa boa Brisa boa Que você traz pra mim Brisa boa Brisa boa Brisa boa Brisa boa A vida, energia que traz poder Mentalizar a vida no caminho do bem Acreditar, existir, vivendo com impressão Tem que se expressar pra existir Dividendo com todos os irmãos A brisa boa, brisa boa, que você traz pra mim Brisa boa, brisa boa Salve a todos que representam o reggae O que representam a paz, de alguma forma, de qualquer forma Arte, sempre além do que as pessoas esperam Porque é sempre criação Criar oportunidades, criar formas Por exemplo, de fazer eu chegar até vocês E por que não vocês chegarem até mim? Yeah, mano, Rasta for a right culture God wants some respect, whee! Um grande abraço a toda a família Que junto comigo construiu essa canção, Caminhos e Trilhas Mano, Viegas, abraço Mano, Mastiga, abraço, irmão Mano, Mogli, tamo aqui, tamo aqui no Mogli, mano Yeah, yeah Mano, me do, pai, me do, usina reggae Música reggae Usina reggae, mano A todos nos caminhos e trilhas da vida Yeah, mano Me diz o que esperar de ti Creio que passa o tempo, trilha Toda a gente quer soltar Com quem a gente quer estar Tem fogo e tem guerra Tem fogo e tem guerra Caminhos e trilhas Desejos e um sonho Que pode realizar Tem medo e cobiça Tem inveja e justiça Mas tenha alegria A luz e o dia 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Me diz o que esperar em ti E juntos podemos conquistar É só questão de um querer Mas não basta só acreditar Ai, 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 ai Espiral, velho O meu caminho Eu trilho com o amor Com meus pés no chão E boa coração E nessa estrada não tem tempo E não Com o marido na mão O som na minha mão Iluminando a noite fria Com o marido na sintonia Não dá nada melhor que poder estar aqui Logo e sentir a razão E destino Ele virá Mano Viegas, Ragamorque, Sion Entre dois caminhos Eu te mostro qual a direção Não basta só querer Tem culpa não é ação Muitos querendo ser então Muitos jamais serão Estão na questão de tempo Pouco só de sentir de mão Todas se passam Se perdem na graça E é tão sério De todo mistério É preciso olhar pra dentro Pra poder te responder Caramba são milhares E a chave é descer Mastiga a expressão Música 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 Osteinar a pátria Ouro aí é coisa feia Quando o dia acorda Lembre de inspiração Pra poder cantar ao mundo Assim como essa canção Não é o dinheiro Que traz o poder de ser feliz Mas o amor destas pessoas Que acreditam em mim Música Música Amanheceu Música Música Paz para os meus irmãos Na paz quero encontrar No caminho pode estar Ilusões Não Ilusões Vou fortalecer Vou fazendo a união Na quebrada Fico em frente Esse é o jogo então Paz para os irmãos Lega as mãos Me mastiga, mindu Música Quis o que esperar de ti Juntos podemos conquistar Ai 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 É só questão de um querer Mas não basta só acreditar Mas não basta só acreditar Mas não basta só acreditar Quem entra ou não, quem ganha com tudo isso é o reggae E é todo mundo, então é uma satisfação Certo? Muito obrigado Menno Amaral, família Menno Amaral Bem-vindos, Yaman, família real Tamo junto Diga o que faz, não se julgue Incapaz, sua atitude é o que lhe traz poder Se o amor que tem traz alegria aos demais E se só tem a te favorecer Que fecordade se tem independente da dor Se recupere corpo do novo Tenha o presente, compre a mensagem Fortalece, receba tudo e jogue ao seu favor Não se sinta doente, alimente sua mente Siga seus passos, não olhe para trás Se eu ignoro ou não se amare Cada um que te distraque Abre um sorriso, é as nem que se faz Diga o que eu quero dizer Abre um sorriso, é as nem que se faz Abre um sorriso, é as nem que se faz Abre um sorriso, é as nem que se faz A fé Difficultades encontradas na vida Não tira o direito de sonhar Se a resposta não for positiva Continua e não perca jamais a fé Sinta que a força que traz com você Traz orgulho por ser o Naty Dre Todo o que fazes é reflexo No futuro para tudo O que pode te acontecer Se contempla é contemplado o que deseja Lhe deseja o sentimento que carrega É o poder Estenda a mão, não se omita Crescente sua vida Se for fazer, faça com amor Siga, limpo, pode Alimenta o pensamento E dá certeza a seu breve caminhar O respeito é o que corrói E o tempo diferencia Quem de 5 pele ouço Somos todos iguais Ai 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 Somos todos iguais Oh Naty Dre Give it away I wanna, wanna, I wanna say Naty, 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 Naty Dre Give it away I wanna, wanna say I'm Naty, Naty, Naty Eeeeeeeee Se a resposta não for positiva, continue e não perca a fé Dificuldades encontradas na vida, não tira o direito de sonhar Se a resposta não for positiva, continue e não perca jamais a fé Sinta que a força que traz com você, traz orgulho por ser o Nat Dread Todo o que fazes é reflexo do futuro para tudo o que pode te acontecer Ser contemplado, desejo ali, desejo o sentimento, que carrega é o poder Esquenda a mão, não se ouve, dá a crescente em sua vida Se for fazer, faça com o amor Carrega o amor e demora o pensamento E dá certeza a seu breve caminhar O espaço é um tempo que corrói, diferenciam o agir de pele Somos todos iguais, ai, 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 ai Somos todos iguais, o Nat Dread Give me what I want, I want to say I mean, not D, not D, not D Eh, 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 eh Yeah, man, sometimes I want to get out I want to get out, out I want to get out Yeah, man, the badlands rule is all easy, man On no one, yeah, man We gotta be tough You know, the street is tough You gotta be happy, man Really happy, man It's not about your government, it's about yourself Oh, yeah I mean, not D, not D, not D Satisfação, um grande prazer O que tinha aqui O que tinha aqui, ó Agradecer a todos, mais uma vez Que fazem algo pra essa cultura tão gigantesca Que é maravilhosa, certo? Travessando o mundo Somos aqui no Brasil Somos da zona sul de São Paulo E amamos, assim como muitos Ao redor do planeta Essa arte, essa forma de expressão Essa forma de luta Tão linda que é o Raleigh Music E todos os seus galhos, suas vertentes Muito obrigado, família Obrigado 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 Obrigado